Aqui você ouviu o que quer ouvir, Soundcar Dance 34. Dance 34 veio para mudar o conceito da Dance Music. E quem ganha é você. 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 O mais novo lançamento da Soundcar com você. Aqui você ouviu o que quer ouvir, Soundcar Dance 34. Soundcar Dance 34. Se ainda me ama, se ainda me ama. Soundcar Dance 34. O que vou fazer sem você aqui? Me dói o coração. Sei que errei, não posso negar, mas te peço perdão. Você é tudo, é o meu mundo. Não quero mais sofrer, não quero mais sofrer sem você aqui. Distante de mim, não quero mais sofrer. Se ainda me ama, diz aonde está? Se ainda me ama, não me faça chorar. Se ainda me ama, pense um pouco em mim. Se ainda me ama, não me deixe assim. Se ainda me ama. Só te procurei em todo lugar, preciso te encontrar. Onde se escondeu? Me diz onde está Se um dia vai voltar Você é tudo, é o meu mundo Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer sem você aqui Distante de mim, não quero mais sofrer Se ainda me ama, diz onde está Se ainda me ama, não me faça chorar Se ainda me ama, pese um pouco em mim Se ainda me ama, não me deixe assim Se ainda me ama Se ainda me ama Se ainda me ama Jaira 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 me ama Não me faça chorar Jaira me ama Peço um pouco em mim Jaira me ama Não me deixe assim Jaira me ama Jaira me ama Jaira me ama Jaira me ama Simplesmente dance, dance, dance de verdade Pra ouvir, pra dançar Pedi Gilberto Pedi que é o bicho I am not a baby anymore I am not a fantasy as before I see it in the mirror, in my room And I feel it stronger in my soul But I am not so ready for this world Now I see things I didn't see before I need an explanation Tell me more, why I'm in love now I don't know I don't know Can I find a heaven I don't know What is it going to happen I don't know I'm in love now I don't know I don't know www.djgilberto.com.br O site que é o bicho I don't know 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 T-T-T-A-S-T-E-C-4 I don't know I live with all my diamonds And I read That all my little problems Now I think I want to live my feelings Day by day I like to give emotions In my way But I'm not so ready For this world Now I see things I didn't see before I need an explanation Tell me more Why I'm in love now I don't know What can I be forever? I don't know Where can I find a heaven? I don't know What is it going to happen? I don't know Why I'm in love now I don't know I don't know What is it going to happen? I don't know I'm in love now I don't know 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 Simplesmente dance, dance, dance De verdade I don't know I don't know It's like a good song It's like a good song It's like a good song We just wanna know São Dicard Dance 34 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 Dicard Dance 35 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 Simplesmente 10, 10, 10 de verdade 10, 10, 34 Que confusione, sarà perché ti amo È un'emozione, che cresce piano piano Stringimi forte, e stammi più vicino Se ci sto bene, sarà perché ti amo Che tanto al ritmo, del dolce tuo respiro È primavera, sarà perché ti amo Cade una stella, ma dimmi l'ora sarà Che te ne vedo, sarà perché ti amo È vola, vola, si sta, sempre più in alto si va È vola, 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 con me Il mondo è matto perché Se l'amore non c'è, basta una sola canzone Per far confusione, fuori il tempo di sé È vola, vola, si sta, sempre più in alto si va È vola, 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 vola E vola, 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 vola Querere, ser amore non c'è Canta ma, torna, torna, torna Che far confusione, fuori il tempo di sé São Dicard Dance 24 È vola, 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 vola È vola, 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 vola São Dicard Dance 34 Up to the door Ho tutto Che cosa c'è di strano È una canzone Sarà perché ti amo Se cade il mondo Allora ci spostiamo Se cade il mondo Sarà perché ti amo Stringimi forte E dammi più vicino È così bello Che non mi sembra vero Se il mondo è matto Che cosa c'è di strano L'ho governato Almeno noi ci amiamo E vola, vola, si sta Sempre più in alto si va E vola, vola con me Il mondo è matto Perché se l'amore non c'è Vada una sola canzone Per far confusione Fuori e dentro di te E vola, vola, si sta Sempre più in alto si va E vola, vola con me Il mondo è matto Perché se l'amore non c'è Tanta una sola canzone E vola, vola, vola Fuori e dentro di te E vola, 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 vola E vola, 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 vola E vola, vola, vola E vola, 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 vola E vola, vola, vola E vola, 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 vola, vola E vola, vola, vola E vola, vola, vola E vola, vola E vola, vola São de Gardens 34 São de Gardens 34 Seu amor foi só um sonho meu Só acordei quando eu me disse adeus Ilusão de tudo terminar O sonho acabou, mas sempre vou te amar Estou com saudade dos carinhos teus Tudo que rolou entre você e eu Agora veja tudo terminou Você foi embora, só estou na mão O amor, o que é o amor? O amor, o que é o amor? O amor, o que é o amor? Só vai responder que já se apaixou Ilusão de tudo terminar O sonho acabou, mas sempre vou te amar Agora veja tudo terminou Você foi embora, só estou na mão O amor, o que é o amor? O amor, o que é o amor? O amor, o que é o amor? Só vai responder que já se apaixonou Ilusão de tudo terminar Ilusão de tudo terminar O sonho acabou Ilusão de tudo terminar Ilusão de tudo terminar Ilusão de tudo terminar Ilusão de tudo terminar Você foi embora, só estou na mão O amor, o que é o amor? O amor, o que é o amor? O amor, o que é o amor? Só vai responder que já se apaixonou Simplesmente tens, tens, tens de verdade Soundgarden 34 Soundgarden 34 E de Gilberto É o bicho Soundgarden 35 Soundgarden 34 O que é isso? 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 O que... O que é isso? O que é isso? O que é isso? E não me engano, não me vejo dentro meus olhos A pristezza que me fulmina Não se engano, estou em marco e me perdo E tu sei a minha ancora Te prego sali em macina Como faço a respirar? Cosa faço de mim, sem você? Julia, oh minha cara Não riesco a mangiar Não dormo ormai da um século Não me credi, senti a minha voz E é com esta que te suplico Tu que sei o meu angelo Não me engano, não me engano E não me engano, fai o que vuoi Dammi o teu amore 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 Pra ouvir, pra dançar O DJ Gilberto O DJ que é o bicho Simplesmente tens, tens, tens de verdade O DJ Julia, oh minha cara Te prego salva mi tu Tu que sei l'unica Mio amore Non lasciarmi da sola In questa notte gelida Per favore Non vedi dentro i miei occhi La tristezza che mi fulmina Non scherzare Sto in mare aperto E tu sei la mia ancora Ti prego sali in macchina Come faccio a respirare Cosa faccio di me Senza te Giulia, oh Giulia Dammi o teu amore Dammi o teu amore Giulia, oh Giulia Dammi o teu amore Dammi o teu amore Giulia, oh Giulia Dammi o teu amore Dammi o teu amore Giulia, oh Giulia Dammi o teu amore Dammi o teu amore Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Here we go Pra ouvir, pra dançar DJ Gilberto O DJ que é o bicho Soundcard Dance 34 Out the door Honey I'm telling you something Life's a bitch I can't pay no bills I can't walk my dog I can't get a man It's just a bitch Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? I can't get a job But I don't want a job I just want to do something else With my time I'm telling you something It's just a bitch And woman I can't reach again I know I can't meet again I'm telling you something Studio I feels a bitch I feel a bitch I feel a bitch Come on I love her I feel a bitch That's why But I'm telling you something Three people TTS 34 TTS 34 TTS 34 Você online www.djgilberto.com.br O site que é o bicho TTS 34 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 TTS 35 TTS 34 TTS 34 Como quisiera Poder vivir sin nadie Como quisiera Poder vivir sin nada Me encantaría Quererte poco menos Como quisiera Poder vivir sin ti Pero no puedo Siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera Poder vivir sin aire Como quisiera Calmar mi aflicción Como quisiera Poder vivir sin agua Subtitulado por Gar Hassan Trinta e quatro 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 Sempre do momento, coi o dia e tanto amor, coi o fior e dili lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E' una musica che sale nel giardino del tuo cuore, sta nascendo un nuovo amore, sono i fiori e dili lá. E' una musica che sale nel giardino del tuo cuore, sta nascendo un nuovo amore, sono i fiori e dili lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. E não me dá ragione, o teu sorriso reflete sul meu viso, acende um fogo que me remete em jogo. É uma emoção, o teu corpo que se move, é uma explosão que não me dá ragione, o teu sorriso reflete sul meu viso, acende um fogo que me remete em jogo. É um beijo. Soundgarden's 34 Soundgarden